Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que se venha com novidades aqui pra vocês de a beleza natural, que já são parceirão aqui do canal, certo? A entrega deles são garantida, com segurança, e eles estão com novidades aí pra vocês. Olha só, gente, esses lindos croppeds, R$35,00, mas também uma mercadoria assim, de alta qualidade, uma mercadoria que você vai levar pra sua loja, eu tenho certeza aí que os seus clientes vão amar, vai ser um recorde de venda, viu, gente? Porque assim, a mercadoria é excelente, já é estilo moda boutique, muito arrumado eles, viu? Lindo, 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 R$35,00 os croppeds, com várias estampas, vários modelos lindos, vai ter blusinhas também, vai ter vestido, certo? Os vestidos tem do P ao G, fica de R$50,00, esses vestidinhos estão com tudo, certo? Agora, são tendências, agora pro verão também. Aqui são tudo mercadoria que estão em tendências pro verão. Tem blusas também, do P ao GG, de R$35,00, olha que lindas as blusas, gente, agora tudo mercadoria de excelente qualidade, certo? E também tem calças, essas calças, tem elas lisas só, com fenda, um modelo bem, moda boutique mesmo, R$50,00 ela, mas também ela tá linda aí, pra você revender, vocês que tem loja, procurar ser uma mercadoria bem mais arrumada. Entre em contato aqui com a Beleza Natural, já adquirado de vocês, destoca a loja aí, porque vai ser um sucesso de venda aí na cidade de vocês. WhatsApp de venda é 819-9643-5562, certo? Vocês vão falar com o Diogo. Ele tem vendas presenciais aqui no Setor Branco, do Moda Centro Santa Cruz, na Rua M, Box 25 e 27. E acompanha lá o Instagram também, gente, é arroba, usebelezanatural. Sigam lá, porque sempre tá postando as novidades por lá, tá bom? Tchau, tchau, gente, boas compras pra vocês, garanta o seu estoque, porque aí vai ser um sucesso, um arrebento de vendas, tá bom? Até o próximo vídeo, ficam todos com Deus, eu também convido a se inscrever no canal, hein, gente? Vai se inscrevendo se não é inscrito, caldo e paraquedas, já vai se inscrevendo, ativando o sininho, compartilhando, interagindo aqui nos comentários, tá bom? Porque sempre estou com novidade aqui, diretamente do fabricante de Pernambuco, tá bom? Tchau! Tchau!